O canal saiu o capítulo 2 dos Rainbow Friends Não, o Gartel Fuban É, o Rainbow Friends não teve nenhum anúncio Nada falando que vai sair o capítulo 2 Então a gente só vai ter aí o capítulo 1 por enquanto Mas o Gartel Fuban chegou Com o trailer Saiu oficial, não foi feito pelos fãs Não é fake news, não é só por causa É de verdade E hoje vamos ver juntos pela primeira vez Com vocês E é feito pelos mesmos criadores do jogo É isso aí O Euphoric Brothers Saiu lá no canal deles Então vamos ver juntos E olha só, eu quero lançar um desafio Com os inscritos que estão assistindo A gente vai ver o trailer juntos Presta bem atenção nos mínimos detalhes do trailer A gente vai assistir juntos E depois vamos ver se você vai conseguir Prestar atenção nas coisas mais malucas Que apareceu, é tudo muito rápido Vamos lá, concentração Olha só, tem já o botãozinho do nosso drone Já vamos saber que ele já vai estar lá no Cardiff O drone voltou A bomba linda Nossa O que é isso? Ele tá muito vivo Esse daí é o Capitão Fittles Violino assustador Porta O que é esse? Porta do Pila Bird Ok, temos um novo lugar Temos outra porta na Bambarina O drone, muda de cor agora Nossa Ei, eu vi Tem chapéizinhos nos drones Quem é esse? Que lugar é esse? Quem é esse? O que é esse? Ele é muito gigante Ok Uma água Um suquinho verde Buga, buga Basquete Sala do Singer Flynn Um corredor gigante com várias portas Ué, será que são novos amigos? Papel Atrás de você Ai, gente A gente não olhou pro trailer Será que aconteceu alguma coisa? Tá Botões Praia Papo Rob O que é esse aí? Tinha alguém lá deitado? Outra Outro deitado Conheça a minha família Gente, olha só que legal Algumas três novos Ok É o fim? Não Que? Que coisa grande pra fora do mundo Oti Oti Ok Garten Alphoban Dois Olha só meu braço Tá arrepiado Que tipo coisa que a gente vai poder jogar Pera A única coisa que eu vi É que O que é aquela mão Junto o Josh? Será que ele tá vivo ainda? Ele tá vivo, Estevam Ele tá vivíssimo É claro Vamos ver tudo de novo, Mili Sim Agora analisando tudo E lembrando do meu desafio Vocês prestaram atenção Comenta aí tudo que você viu Que a gente não percebeu Tô pausando também Pra ver os detalhes É Vamos ver se você acertou alguma coisa aí Que você viu E a gente não viu Então Vamos lá Apertou pause Comentou Tá bom Agora vamos lá Babalina Volta A Babalina não é boazinha Eu acreditava que ela ia ser boazinha Ela tá nos perseguindo muito mal E andando muito engraçada Ou ela usa maquiagem Ela tem batom Sombra rosa E o Jump o Josh apareceu Com um super soco Vocês viram? Parece que era o Jump o cara da Babalina Sim Parece que ela abre a boca Não Na verdade ela nos deu Foi um socão com o braço assim E qual será esse lugar que a gente está A gente me lembra muito A Back Rooms Sério? A gente teve uma Back Rooms vermelha Parece A gente vai estar tentando escapar Pelo visto E aí a gente vai ser pelo E agora estamos aqui com o Capitão Fittles E parece que ele tá tendo uma aula Tô olhando um quadro Ele tá no cantinho do castigo Será? E olha só Parece que o Gabuga O Capitão Fittles Tem coisa na costa dele Tem marquinha E será que ele é um bebê E ele foi feito de massinha Será que ele não é uma peluça Que foi costurado? Pode ser também É Pra ele tá pequenininho E ele tá aprendendo as palavras Ele pode ser um bebê Ele pode ser um filho do Capitão Fittles Tá estudando, né? Não sei Uh Bambam Temos a porta do Bambam E esse é um novo monstro E ele fez igualzinho ao Pilaband Qual será o nome dele? Ele apareceu e sumiu pro lado Vamos chutar um nome pra ele É Ele parece um pouco o Bambam com três olhos É o Bluban E esse cenário que a gente tá aí Eu já vi Na Steam a foto Lembra que a gente viu Que tinha o desenho ali Do polvinho apontando pra cima E agora a gente consegue ver O que tinha atrás da gente Naquela foto É o andar de cima também Um bicho de três olhos Quando a gente vai chegar pertinho dele Oh Ele some Sumiu Será que ele tá num alto? Olha só Um prédio ali Escadas Tem cidade lá fora? E aí o quarto do Opila Bird Será que o Opila Bird vai aparecer Ou só os filhinhos dele? Será que ele vai conseguir ter sobrevivido daquela queda? Eu acho que sim Ele voa Traz de construtor E dá pra gente ver essa foto melhor lá na Steam Um outro ângulo da foto Que a gente consegue ver o drone Lembre de proteger você mesmo Olha só Nossa dronezinha tá aqui E parece que a gente vai conseguir entrar nessa sala Proteger nós mesmos de quem? Dos monstros? Olha só Apareceu a porta da Bobalina E logo em seguida Uma sala branca Será que essa é a sala da Bobalina? Acho que sim E aí a gente vê um drone branco Que pode ser o drone dela E depois vai mudando de várias cores Esse daí pode ser o drone dos de três olhos O Blue Ban Ai como a gente apelidou E esse parece que é a do Pila Band Que ele é rosa E aí o do Bambam Por que tem um chapéuzinho? Não Por que é amarelo? Não Tem um novo monstro amarelo Gente Ah verdade E aí é um do chapéuzinho Que também é um novo monstro xerife Oh Será que ele vai nos ajudar? Tá aí o de três olhos Olha só Ele também tem um chapéu de aniversário Só que o dele É cinza Sem cor É Tá apagado Que triste E quem é esse? Que é muito gigante Eu acho que isso daí é um poste, né? Sei lá Um cano A gente não tá cozinhando ver Tá escuro Aí ó Isso não é uma rua Gente Se isso aqui for um monstro E ele se mexer A gente tá muito lascado Vamos se preparar Olha aqui ó Não tem uma ponte Tá vendo? A gente tem que procurar os cartões Como ali ó O cartão roxo Onde? E é que a gente conseguiu formar uma ponte aqui embaixo? Nossa É igual do Pupi Do Pupi Playtime Que a ponte se mexe pra vários lugares Vários ângulos E olha só O Capitão Fiddles amarelo Deitado ali Pra ele sentar doente Preguiça Estevam Será que a gente tem que salvar ele? Eu não sei Mas tem vários Capitãs Fiddles De várias cores diferentes Pode ser Porque aqui tem três banquinhos Será que vários Capitãs Fiddles ficam aí? E ali é o quadro onde eu estava estudando E agora Olha só Aparece vários deles Será que a gente vai fazer uma fusão E formar só um? Um gigante Ó Ali tem um negócio verde Parece uma gotinha Um líquido E quando vira Aparece o líquido verde E tem uma chave Alguém deixou uma chave aí dentro Puxa Eu acho que é o cano Que tá enchendo Mila Pessoal O cano É um cano Não tem chave Vamos descobrir quando jogar Todos eles tem porta O Capitão Fiddles também Agora O que é isso? Basquete E por que eles estão usando óculos? Bolas de basquete Precisa enxergar Nós somos as crianças legais E nós mascamos Esclete Pegue pra gente Tá tampado É gum Gum Goma Pegue gomas Para dinheiro Será que isso é um puzzle? Uma missão? Que a gente tem que pegar Todas as gomas espalhadas Igual do Pila Bird E dá pra eles E ele dá pra gente dinheiro Boa ideia Como tem uma goma ali ó Da placa Essa é a primeira goma Que a gente tem que pegar E por que que eles são Bolas de basquete? Eu acho que a gente Desvendou uma missão hein Porta do Singer Flea O polvinho O que será que tem? Eu ainda acho que ele é bonzinho Um X Que que é isso? Alphabet Lord Não vá pra aquele lado Um drone Nosso drone verde Apertou num botão A gente tá numa sala Bem apertada E agora Uma sala bem colorida E grande Uma coisa caída ali Vamos chegar perto Não deu pra ver E aí é o novo Monstrinho De chapeuzinho O xerife Olha só Eu acho que o nome dele É Smile Porque ele tem um sorrisão Ou não Achamos aqui Uma mensagem Dizendo Espere a sua vez Ou todos Vão cair E falecer E estamos numa sala De espera E tem um bilhete Secreto A gente deve pegar Aquele bilhete Será que a gente tem Que esperar aí Ai não Ai não Vamos pegar o bilhete E tá escrito Olha pra trás Atrás de vocês Sorriso Maléfico Esse sorriso Eu acho que nessa hora Vai ter um jump scare Gente Vamos analisar aqui Quando a gente pega o papel Olha só o que acontece Apareceu uma mensagem Aqui atrás Será que a gente Devia mesmo Ter pego aquele papel O que aquela mensagem Embaçada Tá dizendo Estevam Quem você acha Que é o emoji Sorrindo Eu não sei Talvez seja O xerife Smile Que tem dentes O caracolzinho Olha só Ele também sorriu Ele é novo E aí tem uma fase Que nem dopila Olha só A gente consegue traduzir O que tem em cima da porta Apenas um canhão Pode ser atirado Por vez Limer must not run out O limer Não pode acabar O que que é limer Será que é isso daqui Tipo Tipo lama Essa lama Não pode acabar Será que ela vai se espalhar Não sei Mas joga esse blin De praia Muita coisa laranja Será que é o polvinho Que vai aparecer aí Ao invés de dopila Ele mora na praia Olha só Esse cenário Tá muito maneiro E olha só Um parkour Eu não vou passar Esse parkour Mas eu tenho Esse cenário Tá mais maneiro ainda Porque é vários parkour Olha aí Outro ângulo da praia Dá pra ler lá E ali Escreve o Stinger Flynn É a missão O Stinger Flynn Acertei E olha ali Tem um vidro Será que ele vai nos observar Ali Igual a Mumi A Mumi fazia isso Tá muito embaçado Mas dá pra ver aqui Que a gente ganha Um prêmio Que a gente ganha O tesouro Ali do lado Aqui ó Tem 67 balões Mili Tu falou que é Limer Mas aquilo é Timer O tempo não para O tempo tem que correr O tempo não pode parar Gente Será que ele tá aqui no oceano Olha tem alguma coisa aqui no mar Branco Dá pra enxergar lá dentro Cadeiras e mesas Os canhões devem atingir os botões Ah e apenas um canhão pode ser ligado por vez E ali o nosso prêmio No baú Nosso prêmio é um tesouro Acho que o Stingefune vai sair daí Vai pra parede da família Bambu Mas 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 Tenham rejeitado na família Ele tá bem longe Todo mundo E quem é aquele azul ali Escondido Os três olhos O Bluban Tadinho Ele deve ter feito algo muito ruim Pra tá sendo excluído Será que ele vai tentar nos ajudar Será que vai nos avisar alguma coisa sobre eles Olha só Tem dois novos Que é o sapinho xerife O caracolzinho E o azul excluído Enquanto a gente vai tentar ver ele Some Ai 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 Nossa senhora favorita Oh Pelo amor Finalmente achou seus ovinhos E eles chocaram Pra vários pintinhos Bonitinhos Piquinhos Calma São quantos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não tá faltando um Tá faltando um Mas tem Cinco rosas iguais E um diferente Por que que isso é diferente? Mas Quem viu o vídeo Dos segredos No Gart of Bambam Que a gente gravou Sabe que na verdade São oito ovos Então tá faltando Dois desaparecidos Não Será que aí vai ser a hora Que a gente vai tentar pegar Espirotinhos E o papai Opila Mamã e Opila Vão aparecer Eu acho que vão Vai ser muito maneiro Eles estão encarando a gente E aqui é o Garten É o Bambam Dois Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Gostamos muito De analisar os detalhes Aqui com vocês E se você viu Alguma coisa Que a gente não viu Comenta aí embaixo Que a gente vai ler Todos Então foi isso Um grande beijo E tchau Deixa o like no vídeo Tchau 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 Tchau.